Olha uma pergunta boa aí, cara. Do Vicente. Na sua área tem muita concorrência? Tem que baixar muito markup para poder fechar negócio? Então. A primeira pergunta, a resposta é sim. Muita, muita mesmo. Aqui é demais. E sem brincadeira, sem você fazer nenhum esforço com uma pesquisa rápida no Google, você acha 100 empresas tranquilo. Sem dificuldade, assim. E eu não estou falando de ir a fundo, de ver quem não cria uma marca. Nada disso. Estou falando só de quem decide criar uma marca, colocar no Google Meu Negócio, aparecer lá no Maps. Aí nós estamos falando de cerca de 100 empresas. Agora, sobre baixar o markup, o mercado tende a fazer isso um pouco, sim. Tende a fazer isso um pouco. É diferente você vender quando você não tem concorrência e quando você tem muita concorrência. É bem diferente, né? Mas existem formas de você agregar valor ao seu produto e se diferenciar da concorrência. E você não necessariamente vai estar vendendo a mesma coisa. Apesar de parecer, você não vai estar vendendo a mesma coisa. E aí entra a missão de deixar isso claro no processo de vendas, mostrar isso para o cliente. E aí você tende a não precisar baixar o markup. Baixar o markup, nada disso. Dá para... Mas voltando. Eu acho que a concorrência mais pesada, quando nós estamos falando de vender commodities, tende a fazer, sim, a dar uma reduzida na margem, sim. Mas não precisa ser essa briga de foice, né? De tipo um leilão que ainda menos, né? Dá para você agregar valor ao produto. Existem várias maneiras de agregar valor ao produto, com qualidade dos equipamentos. Dos equipamentos de corrente alternada, também. Seguro fotovoltaico, um pós-venda de qualidade. Isso tudo tem muito valor. E deixando isso claro, tem muitos clientes que valorizam. A própria marca também, né? A demonstração, enfim, testemunho de outros clientes, esse tipo de coisa. Isso fala muito alto. Então, meio que são duas perguntas diferentes. Parece que elas se conectam, né? Tem muita concorrência e faz abaixar o markup. Mas, ao mesmo tempo, dá para desvincular a sua margem da alta concorrência também, agregando esses valores aos produtos, ao seu produto. Sim. Essa questão do atendimento, da qualidade do serviço, cara. Tem gente que acha que isso é clichê, mas não é. Isso faz total diferença na qualidade do serviço, pós-venda que você oferece. Porque é isso que faz o boca-a-boca, né, cara? E que é um dos melhores markets que tem. Todo mundo sabe disso. E você consegue o boca-a-boca com um bom serviço, com atenção ao cliente. Então, o pós-venda é uma parte muito carente, assim, no mercado, para não dizer uma das partes mais carentes é o pós-venda, porque instalar, como você falou, a barreira de entrada é pequena, só que não é simplesmente instalar. Tem que ter projeto. E muita gente não faz projeto, muita gente não analisa, não faz estudo de sombreamento. Aí a sombra caga a instalação toda. Então, tem um monte de fator que muita gente não analisa e acaba levantando a gente, né, cara? Sim. Sim.